Eu tô saindo desse curso Transformada Eu dormia super tarde Acordava tarde Desanimada A Luciana me pôs pra acordar Uma hora mais cedo Cinco e meia da manhã E tem os pilares Gente, se você seguir de verdade A sua vida muda Eu fui catapultada Como ela fala Não, eu fui arremessada Gente, eu tinha um sonho de anos Eu já tenho outros bacharel Outros cursos Mas eu tinha um sonho de fazer Psicologia E eu comecei, eu fiz um propósito Tudo que ela ensinou A gente aqui estuda Baseado na palavra de Deus Dentro dos princípios da palavra E se você segue os princípios, você vence Né, Luciana? E aí eu colei nas canelas da Luciana E eu orei Porque todos nós temos fraquezas E aí eu comecei a orar E comecei a jejuar E continuando tudo Que ela mandava a gente fazer Eu fui obediente Eu aprendi que disciplina É um ato de coragem Que requer foco Atitude e fé E aí eu coloquei em prática O ensinamento do método PRODOS Funciona Quero dizer que faltando dois dias Pra acabar o curso Eu tive o privilégio De entrar numa faculdade Tô estudando O sonho da minha vida Já tô fazendo E foi assim, ó Foi muito rápido A mudança Eu tô chocada Eu tô Eu tô em estado de graça Até hoje E outras áreas da minha vida E até a minha família Falou Mudou totalmente Os meus pensamentos Crenças limitantes Então Passa Passa O curso Vale a pena você investir em você Pode gastar com futilidade Com bolsa Sapato Vai estudar Porque não é só orar, não Você tem que orar E tem que se esforçar Martin Luther King Diz assim Não é necessário Que você enxergue A escada toda Apenas dê O primeiro passo Com fé Eu dei Ela pegou Na nossa mão E é importante Essa mentoria Sem mentoria A gente não consegue Porque você se sente assim É Um ânimo, né De ter aquelas aulas A gente ficava ansioso Para aprender E eu louvo a Deus E o Luciane Pela tua vida Pelo Assim O contexto Da tua vida A tua história Mexeu muito comigo Porque você é uma Vitoriosa Você é uma mulher Que inspira E eu creio Que é Deus Te levantando Para destravar Muitas vidas Que destravam a vida Agora Filho O céu é o limite Ninguém me segura Faça Faça Gente Eu estou dizendo Eu estou muito feliz Com Jesus Ai que benção Que benção Feliz demais Poder te ouvir Ela com essa alegria Na aula Passando Contagiando a gente Porque é o que eu digo Eu passo Para vocês O mapa Agora andar É com a perna de vocês E por quê? Porque eu vim Por esse caminho A minha história De vida É como ela disse O método Ele funciona Porque começou Com a minha vida Eu apliquei ele Na minha vida Então foram estratégias Que o Senhor Deus Me ensinou Através também De mentoria De estudo De ter pessoas Na minha vida Que me ensinaram Foi que eu consegui Me tornar essa mulher Que eu estou me tornando E que eu me tornei E que eu me tornarei Porque eu nunca vou parar De crescer Eu sempre quero mais E eu digo Para os meus alunos aqui Não dá para parar De crescer De evoluir Não dá E você é exemplo Porque do seu histórico De vida Eu falei Não Então e você Põe em prática Realmente É uma coisa assim Extraordinária Eu Enquanto eu viver Eu vou lembrar de você Porque você vai fazer Parte Da minha história Que maravilha Bacilei Maravilha Para mim Eu estou muito honrada E eu estou me sentindo Feliz comigo mesmo Isso Que real Sonhos Isso que é real É real Gente Basta colocar em prática E ter disciplina E foco E agora Ninguém me segura Eu estou agarrada Nas canelas da Luciene E de Jesus Em primeiro lugar Ai Deus seja louvado Meu amor Muito obrigado Por ter aceitado Meu convite E por vir aqui Compartilhar conosco Essa sua história Maravilhosa E vamos estar juntos Em Brasília Dia 4 de junho Vou estar lá na vigília Deus abençoe vocês Muito obrigado Honrado I love you Passam Passam Não fico de fora É isso aí É isso aí Vocês ouviram Né gente Bom Baseado no que A Marcelina acabou De falar Eu Quero falar com você Agora Sobre discernir O tempo de Deus Você precisa discernir O tempo de Deus Como eu comecei falando Dessa live agora Nós Muitas vezes Gente Estou passando aqui Para falar para vocês Sobre um método Método revolucionário Fenomenal Que tem mudado A minha vida Tem transformado A minha vida Pessoal Familiar Sentimental Espiritual Meu relacionamento Com Deus O que eu tenho vivido Nesse método É transformador E eu digo Para a missionária Luciene Viana Muitas pessoas Precisam conhecer Esse método Missionária O método Produs Tem transformado A minha vida Eu não sou mais A mesma pessoa Nós precisamos Crescer Nós precisamos Ativar ambientes Para viver As promessas De Deus E que são Grandes E isso Precisa ser quebrado As crenças limitantes Nós precisamos De transformação Nós precisamos De alinhamento E o que eu tenho Vivido nesse método É sobrenatural Estou aqui Para dar o meu Depoimento A respeito Do método Produs Da missionária Luciene Viana Pessoal O método É um método Muito eficaz Os conteúdos Dele Traz uma mudança De vida Realmente Para a nossa vida Mudou a minha vida Foram chaves Foram chaves Que viraram Na minha vida Que nunca subiu Meu coração E nem o meu pensamento Esse método Abriu Com portas Para mim passar Que me levou A conexões Que até hoje Eu estou vivendo Tudo aquilo Que eu investi Foi muito pouco Perante A validade A valiosidade Que esse método Me trouxe Mudou A minha vida Financeira Familiar Espiritual Sentimental Financeira Eu tenho muita Convicção De dizer Que ele Realmente É um método Estou vivendo Uma nova virada Na minha vida Vale a pena Eu estou muito feliz Vai virar chaves Na sua vida Sou evangelista Ariela Eu moro aqui No Mato Grosso Em Rondonópolis E eu tive um encontro Com os cursos Ano passado Deus te chamou Para ser missionária Então como que eu ia ser missionária Sem ser Se posicionar Sem conhecer a Deus Eu tinha aceitado Jesus Já tinha Onze anos Para doze E eu não Tinha me posicionado E foi quando eu comecei O método Produce Vou falar para todos Que estão aqui Participando Não é fácil Você Se autoconfrontar É se autoconfrontar Porque é muito fácil Você analisar Outras pessoas Mas quando você Coloca um espelho Na sua frente E se analisa Que foi a oportunidade Que eu vi De mudar A minha história Missionária Depois que eu fiz o curso O meu pastor Me colocou Até como Dirigente Do circo de oração Porque eu estava Doze anos No ministério E perdida No meio da religião Não sabia o que fazer Foi a mesma coisa Que Deus Estivesse na minha frente Falando Se posiciona Porque até hoje Doze anos Você não se posicionou As promessas Ainda não chegou Na tua vida Por falta de um propósito E de um posicionamento É um desenvolvimento De três meses Que a pessoa Ela caminha O que ela não caminhou Durante anos Da vida dela Não foi O que ela não caminhou Doze anos Que ela caminhou Doze anos